Vamos falar, então, do elefante nas salas de cristais? Vamos falar? Eu não quero me alongar muito, porque eu, na verdade, estou muito pouco informado sobre isso. Nem quis ir atrás. Aí é a questão, sabe? De tu não querer ir atrás? Tipo, ah, nem me interessa, estou nem aí. A única coisa que eu posso dizer é que naquele dia estava insalubre o Twitter. Aliás, o Twitter, na última semana pré-ano novo, me parece que foi um dos piores momentos da história do Twitter. Porque, como as outras redes estavam meio esvaziadas, pelo menos na minha bolha, eu vi que a galera começou a botar menos vídeo no YouTube. Eu mesmo botei menos. Então, assim, as outras redes estavam mais esvaziadas. Os produtores de conteúdos mais profissionais, vamos dizer assim, estavam produzindo menos e tal. Então, as outras redes ficaram mais baixas. E aí, o Twitter parece que quando... O Twitter é uma rede que... O Twitter é um tumor, né, cara? Então, quando as outras células mais saudáveis não estão indo bem, o Twitter cresce. E aí, essa última semana foi horrível, né? Meu Deus do céu. E no caso do PC Siqueira, o pessoal estava comemorando o cara ter tirado a própria vida. Eu acho que aí passou do limite, sabe? Olha, seriam poucas pessoas que eu comemoraria, assim, que um genocida eu comemoraria. Só que, assim, no caso do PC Siqueira, pelo que eu entendi, a investigação ainda estava em curso da acusação de Pedro. Se eu não me engano, ele havia reconhecido que ele era um cara doente, que precisava de ajuda, de tratamento. Não sei se foi atrás, se não foi. Então, tudo eu posso estar falando meio errado. Assim, ó, o que aconteceu ali em volta dele vai muito ao encontro do que eu vivo falando aqui nas lives, que é de que a galera, mesmo diante, às vezes, de monstros, mesmo diante de monstros, que eu não sei se é o caso do PC Siqueira, mas mesmo diante de monstros, o pessoal não quer justiça. O pessoal quer... É linchamento, é vingança, é humilhação, é... Há um prazer enorme, não na justiça. Na justiça, ninguém tem muito prazer com justiça. O tesão mesmo vem em outro lugar. É uma coisa mais violenta, animalesca mesmo, sabe? Assim, de dançar em cima de caixão, essas coisas. Que me parece que foi muito nessa linha, assim, né? Eu vi uma discussão enorme se o cara era inocente ou não. Muita gente falou assim, inocentado. Ele não foi porque nunca ele foi culpado, né? Não foi dado com o culpado, mas parece que a investigação ainda estava em andamento, ou seja, ainda estavam vendo. Porque, assim, o cara lembrar, pessoal, me ajuda aí se alguém é da área do direito, cabe lembrar que até onde eu sei, pela eleição brasileira, ser pedo não é um crime, é uma doença. Crime é o que você faz a partir disso, certo? E isso é uma questão, assim, de filosofia do direito. Você não pode, por uma condição que talvez esteja alheia do seu controle, você já ser um criminoso a priori. Você só é um criminoso se você comete crimes. A sua forma de ser não pode ser considerada um crime. Ela precisa de tratamento, de atenção, ou até mesmo, no caso de psicopatas, de confinamento, de cerceamento social, talvez. Mas o crime... Senão a gente começa a brincar de minority report, né? Ou até coisa pior, né? De você começar a dizer que certas pessoas são criminosas por elas serem quem elas são, independentemente de qualquer coisa que elas venham a fazer. Aí a gente entra numa seara meio sombria, porque aí tu abre precedente pra coisa muito pior, né? Então, assim, pode ser o caso. Pode ser, não sei. Não sei, eu não sei. Pode ser o caso do PC Siqueira. Pode ser, pode não ser. Entende? O lance só é que, como eu tô dizendo, eu não tô por dentro desse assunto e nem quero estar. Entende? Eu só acho... Aí é uma questão, assim, muito humana. Simplesmente humana, tá? Não tem nenhuma avaliação, assim, muito racional por trás disso. Comemorar alguém tirar a sua própria vida, eu acho que passa do ponto... Sei lá. Eu não consigo. Bom, só isso. Eu não consigo. Eu vi uma galera celebrando e eu não consigo. E, assim, eu acho que pessoas doentes, e a Pedro é uma doença, né? Legalmente falando, inclusive. Eu a considero assim, do ponto de vista... E a própria justiça brasileira, né? As leis brasileiras também consideram. Uma pessoa assim, a gente tem que... Pra além desse prazer em cima de vingança, etc., a gente tem que pensar em formas de tratamento pra essas pessoas. Inclusive pra aquelas que não cometeram crime. Porque, assim, ó, vamos lá, né? Tipo, deve ter gente que procura ajuda nisso. Eu não sei. Cara, eu não sei nada. Sabe a única coisa que me vem na cabeça? É um filme que é muito bom, tá? Excelente filme. O filme foi premiado, até, se não me engano. Com o Kevin Bacon. Aliás, deixa eu falar desse filme. Eu quero fazer um vídeo aqui no canal só sobre esse filme, mas eu sei que não vai dar pra monetizar, porque o filme é pesado pra caralho. Tem um filme com o Kevin Bacon chamado O Lenhador. A diretora é uma mulher, se eu não me engano. Eu não vou lembrar o nome dela. E ela fez um filme tentando contar a história. A ideia do filme em si é desafiadora. Contando a história de um Pedro... Redicências Filo. A partir dele próprio. Então a história é... O Kevin Bacon faz esse cara. Ele é um cara que já saiu da prisão. E ele... Ele tá tentando se livrar disso. Ele tá com a boa vontade de não fazer mais nada, de não... Sabe e tal, mas ele tem essa coisa. E, cara, o filme é muito bom, porque ele começa a brincar... Ele faz uma alegoria muito sombria da Chapeuzinho Vermelho. Porque tem uma... Eu vou ter que entregar, tá, galera? O clímax do filme é uma recaída desse cara. Esse cara, ele tá tentando, né, assim, se livrar disso tudo e tal. E aí ele tem uma recaída. E ele começa a perseguir uma menina no meio de um bosque. No meio de um bosque não, uma praça. Uma praça grande ali que tem na cidade. E a menina... Tá um pouco frio, a menina pega... Só que o filme nada te entrega isso. Tu saca quando tu tá vendo o filme. E aí a menina pega e põe uma toquinha vermelha, assim, né? Aí cê sacou. Chapeuzinho Vermelho. E ele tá ali como Lobo Mau. E daí ele aborda essa menina. Eu conto mais. Porque é pesado pra cacete. Mas não acontece, tá? Não tem cena pesada. Não tem... Assim, o assunto é pesado. Mas não tem. Não tem nada de... Não tem... Não se explora graficamente. Não tem nada. Mas, enfim, ali ele tem a redenção dele, tá? E aí por isso que o nome do filme é Lenhador. Porque o trabalho dele no filme é ser um Lenhador. E aí vocês lembram que é o Lenhador que salva a Chapeuzinho Vermelho do Lobo Mau, né? E ali a brincadeira que o filme faz é de que dentro dele havia o Lobo Mau e o Lenhador disputando espaço. Foi preso por ser um Lobo Mau. Mas no final ele consegue ser o Lenhador. Ou seja, ele consegue matar ou sacrificar o lobo dentro de si. Não é um filme romântico. Ou seja, o final é ele. Ele consegue arranjar uma namorada e tal. Uma mulher, né? Mais velha, etc. Ela sabe da história dele. Ela também tem todo um histórico de abuso. Então, enfim. São duas pessoas com problemas. E aí a decisão deles é meio que ir pro meio do mato e tentar viver assim. Então é um filme também muito sobre a dificuldade de pessoas que têm essa doença de conseguir viver em sociedade. Mesmo quando elas querem, né? Assim, do tipo, elas não querem ter essa doença e todas as dificuldades decorrentes disso. Então, enfim. Eu acho que é um filme muito bom. E, sei lá. Eu acho que ajuda a gente a talvez seguir a lei. Sacou? Não precisa ter empatia. Ninguém é obrigado a ter empatia por gente. Até mesmo pra coisas que são repugnantes mesmo. Mas é preciso seguir lei. E a lei diz que essas pessoas são doentes. Se elas são doentes, a gente tem que ter algum tipo de tratamento pra elas. Sabe? E cancelamento de Twitter, eu acho que não é o tratamento. Sacou? É isso. Eu não tenho muito assunto, na real, sobre isso. E é um assunto complicado pra caralho. Durante um curso opcional da medicina, fiz um curso de transtornos da sexualidade. Conversava com pacientes com impotência, aculação precoce. Fiz desse certo. Foi proposto conversarmos com um tal que era ciente da sua condição, mas não rolou. É muito difícil, de fato, né? Porque é uma das coisas, assim, ó. Que é asquerosa. Sacou? É uma coisa asquerosa. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. É uma coisa repugnante. E até, em alguma dose, é compreensível essas reações mais violentas, assim. Só que eu, nessas horas, não sou pragmático. Entende? O que eu quero é que essas pessoas sejam tratadas. Porque fingir que elas não existem, ou esperar que elas façam um crime pra daí a gente fazer alguma coisa, é a pior solução. Eu quero que elas não cometam crime. Sacou? Eu quero que elas não cometam crime. E se a gente não tem um programa de assistência, a gente só vai descobrir a existência dessas pessoas quando elas cometerem um crime. E é justamente aí que eu quero que as coisas não cheguem. É nesse ponto que eu quero que as coisas não cheguem. No Japão, o autor de Samurai X foi perdoado a que o PC foi execrado pelo mesmo tipo. Não, pera, pelo que eu sei lá do Watsuki, foi pior ainda. O Watsuki foi condenado, né? O Watsuki foi condenado. O PC agora que morreu, qualquer investigação que tinha sobre ele foi, provavelmente foi arquivada, né? Então, jamais saberemos. Agora, o Watsuki foi condenado, galera. E lá as penas são brandíssimas. Ele tava com P-O-R-N-O, né? Grafia do tipo. O que às vezes incomoda é que esses cancelamentos, eles são um tanto seletivos, né? Porque quem foi assistente do Watsuki e que deve muito a ele foi o Oda, do One Piece. E que saiu em solidariedade do Watsuki. Se a galera tivesse culhão mesmo pra cancelar Poderoso, pra cancelar... Inclusive, a ponto, assim, de jogar na berlinda aquilo que gosta, o pessoal ia ter culhão pra cancelar o One Piece. Quem é que vai cancelar o One Piece, cara? O troço é uma mina de dinheiro, bicho. Samurai X até dá pra cancelar, porque a onda dele já meio que passou. Samurai X hoje é um quinto, um décimo do sucesso que já foi. Mas o One Piece tá no auge. E aí? Vamos cancelar o One Piece? Porque o Oda é passador de pano de Pedro? Não, não tô dizendo que a gente deve cancelar ninguém. Só tô dizendo que o cancelamento na internet, ele é seletivo. O cancelamento ainda é um instrumento típico do capitalismo, sacou? Notando que quem tá no topo da pirâmide, quem tá fazendo dinheiro circular, não somente que tá no topo da pirâmide, mas quem simbolicamente ou materialmente faz a grana circular, esse é incancelável. Ninguém vai cancelar. Ninguém vai cancelar o... Daqui 10 anos, quando não tiver mais o One Piece, quando não for mais sucesso, talvez role. Cancelamento tardio, isso rola também. Mas agora ninguém vai. Não vai, não vai acontecer. Enfim, não vai acontecer. Nenhuma empresa vai apoiar uma coisa assim. Tu acha que a Netflix tem interesse? A Netflix, que é super defensor das minorias e piriri pororó, vocês acham que a Netflix vai querer assumir um BODs? Não vai. Todo mundo finge que tá tudo bem. E tá ok. E segue o dia. Esse vídeo é um corte da leve do caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.